Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, mais um vídeo da série do ano que retrata Elvis Presley em 1974. E alguns vídeos, nos últimos vídeos, estamos vendo como era o cotidiano do hotel Las Vegas Hilton quando Elvis estava lá hospedado para cumprir seu compromisso com o hotel. Então, hoje, mais um pouquinho. Então, eu já falei da equipe de avanço, o pessoal que ia um dia antes para preparar a suíte de Elvis, deixar de acordo com os seus requisitos básicos. E também já falei do coronel Tom Parker, do escritório do coronel Tom Parker. Muita gente achou que Elvis pagava o hotel, a suíte que ficava reservada para Tom Parker durante o ano inteiro. Não, isso é a astúcia do coronel que conseguiu negociar com o hotel. E o hotel, então, deixou reservado para o coronel pelos serviços do coronel. Não que Elvis estivesse pagando do seu bolso pela suíte que o coronel ficava à disposição do coronel durante o ano inteiro. O coronel Parker era muito astúcio e, desde sempre, os filmes, tudo, o coronel barganhava. E ele conseguia sempre as promoções em rádio, os banners. Ele conseguia aqui um patrocinador, geralmente, o contratante de Elvis. Então, hoje, mais um pouquinho do coronel Parker. O coronel Parker é visto pelos fãs de Elvis como se ele fosse um pouco pior do que o lobo do chapeuzinho vermelho. Não que ele não fosse uma pessoa muito confiável, mas ele também não é de todo o mal. Então, vamos ao texto hoje, mais uma vez, do livro Elvis, de Albert Goldman, de 1981. E o texto de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais do coronel Tom Parker. E hoje eu introduzo na história, Maury, a esposa do coronel. Vamos ao texto. O pessoal do coronel já concluiu a maior parte do trabalho, no momento em que Elvis aterriza. Na verdade, com as apresentações semestrais de Elvis em Las Vegas, reduzidas a duas semanas, das quatro habituais, a demanda por ingressos para seus shows atingiu um ponto culminante. Junto com seus assessores, o coronel Parker prepara anúncios bregas, lançamentos vulgares em rádios e lembranças cafonas para o retorno dos fãs. Uma vez que a equipe do coronel se serve do café, se estabelece na longa mesa, o coronel começará a emitir ordens. As capas dos álbuns estão prontas? Eu não quero ouvir, eu não sei. Descubram agora. Quando o Sr. Rocco vai aparecer? Certifiquem-se que ele seja bem cuidado. Rocco é o presidente da RCA, a gravadora de Elvis. Entre cada ordem curta e grossa, o coronel dá uma baforada em seu longo e escuro charuto e um gole de café. Ok, isto é tudo. Ele vocifera. Agora todos para o escritório. Vamos trabalhar. Ele bate as mãos bem forte, como uma professora do jardim da infância, exigindo atenção e sai através da porta da suíte, fluindo pelo longo corredor rumo ao seu escritório. Lá, ele se afunda de uma só vez em uma mesa e faz uma chamada para sua casa em Palm Springs. Adquirindo sua esposa na linha, ele faz um pequeno grassejo. Como está, querida? Os gatos estão bem? Aqui vai tudo bem. Eu estarei em casa na sexta-feira, levarei alguns bagres frescos, faremos uma fritada na parte de baixo. O coronel sempre toma o cuidado de não perguntar muito sobre a saúde de sua esposa, porque ela lhe dirá que se sente mal. Os caras a chamam de a mulher mais infeliz do mundo. Sua expressão favorita é Eu odeio isso. Ela está doente, mas não está inválida. De vez em quando, ela visita seu marido em Vegas. A esposa do coronel adorava de paixão Elvis. A seguir, algumas fotos onde Maury está ao lado de Elvis. Mas, que ninguém se engane, o coronel jamais olhou para outra mulher com olhos de cobiça. Se você é fã de Elvis Presley, nenhuma explicação é necessária. Se você não é fã de Elvis, nenhuma explicação é possível. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe. Elvis Forever Se inscreva-se no canal, curta o 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 canal.